Cauê, canelite, a famosa dor aqui na região da canela. O que a gente pode falar sobre canelite? Como parar essa dor? Como é que funciona isso? Você pode falar pra gente? Oi, eu sou a Valérie Melo e eu estou com o Cauê, que é fisioterapeuta e educador físico, especialista em biomecânica. Tudo bom, pessoal? A canelite, muito comum na corrida, ela se dá por vários motivos, mas o principal é um aumento de volume já acentuado inicialmente. Isso acontece muito com o iniciante na corrida, que não sabe graduar e também por falta de força na região. Dificilmente você vai ver na academia alguém trabalhando musculatura da canela, como tibial, tibial posterior e a própria panturrilha de forma adequada. Então, o que fazer para evitar a canelite? Fortalecer, deixar bem estruturada a sua canela, que são músculos estabilizadores e também montar juntamente com o seu treinador uma forma gradativa de volume, sem enganar o seu treinador, sem querer roubar, sem querer fazer a mais. Respeite sua planilha. Então, quer dizer que se eu estou correndo 5km na semana, treinei para correr 5, se no final de semana que vem eu já quero correr 10km de um dia para o outro, não está certo isso? Não está certo. A gente precisa aumentar o volume de acordo com a capacidade de cada indivíduo. Você está falando aí, o exemplo que você deu foi um aumento de 100%. A gente fala para iniciante e intermediário, aumento de 2 a 5% do volume. Então, tem que ir com calma, tem que ir preparando o seu corpo para a corrida. Não é um esporte fácil, não é só pôr o tênis e correr. É lógico, o tênis tem total influência também. Se você pega um tênis com alta absorção de impacto para quem é iniciante, vai ajudar. Só que você tem que respeitar o volume, não pode querer dar passos a mais e deixar também a musculatura preparada para o seu esporte. E quando você fala assim, e se eu estiver com a canela bem formada? Eu estou sentindo muita dor por muito tempo, já passou 3, 4 dias, aquilo está doendo com constância. O que eu tenho que fazer? Dor não é comum. Dor a longo prazo, então pare e vai procurar um especialista. A canelite já está instalada, vamos fazer liberação meu facial, vamos utilizar recursos da fisioterapia que são analgésicos e anti-inflamatórios. Vamos tirar a inflamação local. A própria fisioterapia já vai dar início ao fortalecimento. A fisioterapia já tem que te preparar para o esporte novamente. Depois disso, depois que já está liberada a fisioterapia, na academia dá continuidade naqueles exercícios. E deixa sempre esses exercícios que eu vou mostrar para vocês, inclusos na planilha de treinamento. Só mais uma observação, Cauê. Essa dor, se ela não for tratada, se não cuidar, pode quebrar mesmo o osso. A gente pega muito na clínica micro-fraturas, ou seja, fraturas por estresse. O osso vai ficando cheio de edema ali nele. Aquelas paredes que tem dentro do osso mesmo, que parece um queijo, elas vão se fraturando. Por fora está tudo bonito, mas lá por dentro tudo fraturado e ela pode abrir. É como se fosse um soufflerzinho, né? Isso, igual um souffler. Se fosse um souffler, a linha quebra. Imagina que lá dentro esteja tudo cheio de edema, cheio de fratura e a qualquer momento ele pode se fragilizar e quebrar. Então é bem sério, tá pessoal? Uma das coisas mais sérias que tem na corrida, então não perca tempo. Vamos lá para os exercícios então, porque nós vamos ajudar todo mundo a se manter correndo para sempre. Aqui a gente vai passar o elástico no pé da pessoa, vou fazer a resistência, o vetor de força meio diagonal para baixo e ela vai fazer uma vírgula ali com o pé. Ela vai mostrar a sola, ela vai tentar olhar a sola do pé dela. Dessa forma aqui a gente vai trabalhar o tibial posterior, que é o músculo estabilizador do movimento que passa nessa região. Pode fazer aqui três séries de 15, tá? Vai proteger então a região de dentro da canela. Fortalecemos a parte de dentro da canela, agora vamos para a parte da frente, tibial anterior. Apoiado os pés no chão, vai subir a ponta dos dedos aí, ó, o pé inteiro, deixa só o calcanhar apoiado. Sobe o máximo que der, faz bastante força para cima e desce. Podemos fazer séries aqui de 20 ou de 30 repetições. Inclusive, eu posso aumentar a carga se eu quiser, colocando uma tornozeleira aqui, ó. No leg press também é possível fazer tibial anterior. Você vai estender os joelhos, deixar a carga lá para trás, subir o seu pé, deixa o calcanhar apoiado e puxa só o pé para cima. Trabalhando dessa forma, tibial anterior também. O importante, puxa o máximo que der. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever para assistir mais vídeos com o Cauê, que é o nosso especialista. Obrigada, Cauê. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto